Bem-vindo galera daqui do Brasil, tudo bem com vocês, está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, essa semana eu vou trazer aí para vocês a novidade da nova versão, o segundo release candidato. Eu baixei, testei, né, também vou, né, por enquanto está tudo ok. Vou falar da nova agenda de votação para fazer a configuração aí na carteira, na aba governança também. Bom, vou falar dos eventos aí, a questão dos podcasts, o ticket também, o preço subiu bastante, está quase 150 Dicordes. Tem muitos artigos, ideias e coisas que eu vou compartilhar, deixar aí embaixo do vídeo também. Vou trazer a questão da Dito também, que é o PR da Dicord, as atividades e o report semanal. Então vamos começar lá. Bom, aqui temos a versão 1.5.0, está na segunda candidato release. Tivemos algumas melhorias e correções de bugs também reportadas na versão candidato número 1. Bom, a principal notícia aí, a novidade, tem uma Light Network, a integração inicial com a Light Network, que está sendo desenvolvida aí, também tem a questão do Ticket Split, né, que foi publicado pelo Matheus recentemente também. Bom, tem o Dark Mode, tem a questão do correção de bugs, né, a questão de mostrar ali, né, a questão do tesouro e tal. Muitas vezes aparece um valor errado, mas é só a questão da aparição ali, não tem nada errado. Bom, vou passar para vocês aqui, tem para vocês verificarem onde baixa a carteira e também onde faz a votação. Então vamos lá, isso aqui é um print que eu tirei aqui da carteira, né, eu instalei a carteira hoje. Eu tive alguns, né, um problema na inicialização, na verdade era nos logs, né, eu gosto de acompanhar um log ali, mas não era nada demais, eu só esperei e a carteira abriu, então, né, acho que eles corrigiram esse problema que foi reportado até pelo Leonardo na primeira versão. Então, por enquanto está tudo ok com a versão. Bom, eu baixei, né, a Dicode aí, a conta oficial publicou, né, falando que lançou e deixou o link aí para os binários. Bom, clicando nesse link aqui, né, vamos ter a questão dos sistemas operacionais, né, Linux, Windows, né, uso o DMG aqui que é para Mac OS, né, então, por enquanto está funcionando tudo certinho a carteira. Bom, eu vou, assim que você abre a carteira, tem na aba governança, né, a questão da Politeia, né, do sistema de votação, que é o off-chain, e on-chain que é o sistema de mudança de consenso, que é feito na cadeia, né, na blockchain. Nesse caso, aqui temos o painel de votação, né, o upgrade aí, o proof of work, né, que os mineradores também precisam atualizar a versão, e os stakeholders precisam, né, também aí escolher a sua votação, né, então, é feito na carteira, né, na aba governança ali tem dois tipos de votos, então, é o da Politeia que a gente está acostumado, que é mais frequente, e esse aí é para mudança de consciência agora, que é feito on-chain, né, tem todas as features aí feitas na mesma cadeia, né, não tendo aquela split de cadeia para fazer qualquer tipo de atualização, né, como acontece com o Bitcoin, Bitcoin Cash, essas coisas aí todas. Bom, temos aqui, né, a nova V7, né, quase 20% já foi atualizado, então, muitas pessoas já estão atualizando, né, eu atualizei, fiz minha preferência de votação hoje, coloquei yes, porque na Politeia também eu coloquei yes lá, então, né, para ter essa questão de discernimento aí na comunidade e também, né, na própria votação. Bom, então, essa nova, aqui tem as passadas, né, a questão da Light Network, que é o algoritmo do stake, né, aquele que oscilava muito o preço do ticket, né, a gente vai falar isso mais adiante, mas, né, a Light Network também que a gente aprovou aí demorou alguns meses, né, já está na mainnet, a Block Reader agora foi uma proposta na Politeia, né, foi off-chain, agora uma mudança de consenso on-chain, então, né, as pools também, né, a questão de stake pools, vão fazer essa preferência de votação também. Bom, então, é isso da versão, né, vamos aqui para a próxima, bom, é, vou falar a dica de pá 2020, né, levando em conta o que o Jake falou nesse relatório aqui, nesse artigo. Bom, é, aqui eu não vou falar muito, eu vou focar mais aqui, dica de pá 2020, né, a gente, o Jake aí, né, o time também está ansioso para a Decentralize Exchange, né, lembrando que a Decentralize Exchange foi aprovada e o budget também para desenvolvimento também foi aprovado na Politeia. Bom, então, tem aí uma expectativa, né, Q1 aí de 2020, seria o primeiro trimestre, né, de 2020, já está em desenvolvimento, eu vejo algumas atividades já nos canais do projeto, né, então, lembrando que vai ser uma verdadeira Decentralize Exchange, não vai precisar de usar a Dicode para fazer troca, nada, é, pela Constituição, como eu falei no podcast, pela Constituição, é, a Dicode tem esse, né, o fundo autônomo aí, né, que tem o tesouro, é, permite que construa tecnologias para benefícios públicos, então, é, a Dicode nada mais está construindo, é, coisas para a tecnologia, para uso das pessoas, é, sem colocar, né, a moeda ali, é, o token, ou como que você preferir chamar, está vinculado a esse tipo de tecnologia, né, como aconteceu com o Atomic Swap, questão da Light Network, questão da Privacy, todo o código é 100% Open Source, então, qualquer um pode usar esse código, então, pela Constituição, né, vocês podem olhar no documento lá, e ver que eles constroem tudo para benefício público, então, é bem legal isso, eu gosto bastante dessa Constituição, né, desse, desse benefício público, já que é um sistema, é, Open Source, né, 100%, e o que garante essa longevidade de construir essas coisas, né, para avançar aí, para beneficiar as pessoas, é o tesouro, né, autônomo aí, 10% de cada bloco vai para o tesouro, e tem aí, uma, né, uma longevidade, é, bem grande, então, a questão do DAO, questão do gerenciamento, tudo, né, fundamental no projeto da Dicode, beleza? E ele também fala da questão da privacidade, né, a atualização aí, colocar mais features, né, e colocar na carteira também, para ter interface do usuário, hoje tem aí, tá para sair alguns status da privacidade, né, mas, é, é feito por linha de comando ainda, né, mas tem aí, é, tem um, seis a nove meses, é, para mostrar essas coisas aí, a questão do status, né, e também as novas, novas propostas, na verdade, entregar algumas coisas que foram aprovadas na Politeia, e agora, né, esperar aí, muitas coisas para 2020, beleza? Bom, então é isso, vou deixar aqui, ele fala do tesouro, então, fala do release da Light Network também, então, vou deixar para vocês conferirem aí, beleza? E aqui para a Politeia, né, temos aí uma proposta que está em votação, tem aí para 24 horas, né, 284 blocos, né, left, faltando aí para se encerrar essa votação, tem aí o código da votação, né, tem as perguntas, tem todo o histórico, as perguntas, respostas aí da, dessa proposta, né, nada mais é que a dica de latã, marketing e eventos, né, para levar aí, tem, é, passando rapidinho aqui, tem sete pessoas, né, envolvidas nessa proposta, eles não estão considerando, né, o Brasil aí, tem todos uma, uma equipe no Brasil já, é, bom, eles vão atuar em os países da América Latina, na América Latina serão sete pessoas, por enquanto essa proposta está passando com 76,7% dos votos, está atingindo o quórum aqui de 60%, né, yes, né, aqui o quórum é de 8 mil e poucos votos, temos mais de 10 mil já, bom, é, então é isso, 23% não está, né, aprovando essa proposta, mas, é, lembrando aí que é acima de 60, tanto do quórum, tanto da proposta, aqui, a proposta é aprovada, então é financiada, é, esse projeto aí vai ser financiado por seis meses, né, de acordo com o que eles estão falando aqui na proposta, passar rapidinho para vocês, aqui é 72 mil dólares por seis meses de trabalho, lembrando que serão sete pessoas, então, né, façam as contas aí, apenas a dívida, mas, né, lembrando aí o potencial, e, né, a América Latina, alguns países aí, estão tendo alguns problemas com o governo, questão de moeda, desvalorização, eu acho que é um time bom agora, né, levar a Dicode aí para a Latam, seguindo aí também todos os conselhos aí da Dito, também que é o PR e Marketing da Dicode, então tem muita coisa sendo, né, escrita, tem alguns papéis aí, uns papers, né, do Checkmate, do Amare, também do Pernambu, esses três caras, tem outros também que trabalham no Research da Dicode, então eles pegam pontos fundamentais do projeto, e eu acho que eles vão, né, fazer um trabalho bem legal, aqui é o nome das pessoas que vão trabalhar, tem sete pessoas, Elian, Franco, Vitor, Lu, Luiz, Camilo, acho que Camila é da Argentina, então, né, tem o potencial da Latam aí, é bem grande, acho que vale a pena dar uma olhada nessa proposta, se você não fez sua votação, faça sua votação, está na Politéia, a votação é feita na sua carteira, então é sua voz, não é negociável, vamos lá. Bom, a Dicode completou aí 400 mil blocos minerados, a Dicode tem um supply máximo de 21 milhões, é igual ao Bitcoin, já tem mais ou menos 51 ponto alguma coisa já minerado do total de supply, vai ficando escasso cada vez mais, a cada 21 dias tem o Ralf aí, vai cortando a recompensa aí suavemente, não é igual ao Bitcoin a cada 4 anos aí, corta pela metade, a Dicode vai undercrise aí lentamente, não tem impacto muito na rede, também nos ASICs, não precisa jogar fora as máquinas que mineram, isso é muito bom e completamos aí 400 mil blocos minerados na rede, beleza? Bom, rapidinho aqui, teve um podcast com o Jake aqui, falando da privacy, do modelo de privacidade, basicamente é o que eu falei, do Mimble Wimble, o da Green lá, que aconteceu aqueles, foi feito uma análise aí de um cara, não sei quem é, falando que não eram exatamente privados os endereços e não era privado o protocolo, então, alguns assuntos da privacidade foram falados na semana passada, bom, outro aqui, outro podcast com o Jake também, falando on-chain governança, porque a gente precisa de privacidade, também privacidade de novo, está sendo bem falado esse assunto no momento, né, temos aí o protocolo, muita restrição, governo, mídia, muitas coisas, né, são censuradas agora, agora a sua privacidade ainda está sendo roubada, então, a Dico de aí implementou a privacidade para os stakeholders, então, vamos ficar de olho aí para os próximos capítulos, beleza? Bom, é... Bom, passando rapidinho aqui, falando da Dito, né, a Dito aí teve, a cada duas semanas, eles fazem um report, né, um semanal aí, das atividades que eles estão trabalhando, né, lembrando que está na segunda proposta, já foi um budget aí de quase um milhão de dólares, então, é muita grana, é... 730 mil, para ser exato, acho que seis, sei, um ano de... de PR, né, de marketing, então, marketing é bem caro, a Dito tinha referência aí, foi aprovada também duas vezes na Politeia, então, os stakeholders que escolheram, né, então, não vale comentar aqui nada, mas eles estão trabalhando junto com a Quintelegraph, teve a Bloomberg também, a Forbes também, o Jay-Z falou para a Bloomberg, o Jay-Z também está publicando algumas coisas na Quintelegraph, que é uma das maiores mídias que tem de cripto, tem algumas mídias, né, maximilistas aí, a questão do Bitcoin Magazine, né, fundada pelo Vitalik, aí, o cofundador da Ethereum, eu conheci alguns caras aqui, né, no Canadá, tem uns caras bilionários aqui, e a questão do Anthony, tem uns founders aqui da Ethereum, né, que ela foi, tem bastante concentração aqui no Canadá. Bom, mas esse é outro assunto, é, bom, aqui, né, com a Quintelegraph, né, como eu falei, o Jay-Z teve uma oportunidade de escrever para a Quintelegraph, é, né, ser entrevistado aí, então, falou sobre a questão da privacidade, como eu falei, é, da Mimbo Wimbo aí, da privacidade da Green, né, então, teve todo esse assunto, mas eu vou deixar para vocês aí embaixo, beleza? É, tem outro aqui da Blueberg, né, que o Jay-Z, aí, deixa até de preto aqui marcado, onde ele fala aí, também teve um espaço lá para falar sobre a Dicode aqui, ó, ele é o líder de operações internacionais, também falou da história aí, é, mais focado no Bitcoin, né, também, ele tem, acho que Bitcoin também. Bom, é, interessante, essa semana aí, o, a Dicode do Japão, né, a comunidade, ela voltou a ficar ativa de bastante tempo atrás, questão de aí, um ano e meio, dois anos, ela não estava, né, ativa, é bem legal, o Japão também tem um grande potencial, o pessoal gosta bastante de cripto lá, né, a Dicode já tem algum conhecimento lá, algumas mídias também já falam, né, eu não conheço nenhum exchange, né, local lá, lá, do Japão, que negocia a Dicode, no par Fiat deles, né, então, né, vamos esperar que essa retomada aí do, da comunidade do Japão, né, a Dicode possa crescer lá, tenha uma adoção legal, ser adicionada em exchanges também, questão, né, da, né, da língua deles, e eles, né, vejam, né, potenciais aí para o projeto, e possam, né, inclusive ter desenvolvedores, criar meetups, essas coisas, então, né, bem legal ver a retomada deles aí. Bom, falando dos eventos agora, tivemos um evento na África, Blockchain Summit, esse pessoal aqui é de Marrocos, é, mas legal, né, que eles saíram lá de Marrocos, foram visitar esse evento na África, é, vou deixar para vocês também, bem legal aí, esse evento na África foi grande, tem umas fotos bem interessantes aqui, o público aí, né, como vocês podem ver, e, é, vou falar agora do Ticket, né, o Ticket aí foi publicado, né, no dia 25 de novembro, é, chegou aí, eu acho que inclusive ainda está, é, 150, eu vou abrir o Explorer aqui para vocês, né, aí, ó, está 149 no exato momento que eu estou gravando para vocês, né, com 50.7 de participação, né, do supply total de circulação da Dicode, né, dos 21 milhões, tem 10 milhões e poucos aí minerados, metade disso, é, está alocado dos impostos, né, mais da metade aí, tem a recompensa que vai caindo a cada 21 dias, como eu falei para vocês, isso aqui vai ficando mais escasso e mais concorrido com o tempo, os blocos também, né, temos aí por bloco, né, a cada 5 minutos é minerado um bloco, então o minerador recebe 180 dólares aproximadamente por cada bloco, né, isso aqui ainda tem uma taxa alta, né, o Bitcoin aí emite 16 milhões aproximadamente de dólares por dia, de mineração, né, acredito que depois que tiver esse corte da metade aí no ano que vem, é, possa emitir menos aí também, a Dicode começa também a emitir menos a cada 21 dias, então, em algum momento da história, o Bitcoin e a Dicode vai ter a curva de inflação colada, então eles vão ter a mesma curva de supply, beleza? E aqui é todo o tesouro da Dicode, tem 11.7 milhões de dólares, a cada 5 minutos a Dicode recebe no tesouro 30 dólares, a cada 5 minutos vai 30 dólares, né, com esse rate atual para o tesouro da Dicode, então vale a pena dar uma olhada aí, e teremos o evento na China e também em Vietnã, esse lugar aqui faz parte dos dois países, é um nome meio estranho aí, eu tentei, eu pesquisei no Google para saber, mas a Dicode vai estar lá com esse community manager aqui da Ásia, e tivemos um evento aí numa universidade no México, e eu vou deixar para vocês, eu tenho aqui 16 artigos, análise, ideias, tem algumas coisas minhas também, vale a pena dar uma olhada, tem vários insights aí legais, de vários membros da comunidade, outras pessoas também comentam, então é isso, se você não votou na proposta da Politeia, vote, por favor, a questão da atualização da carteira, escolher ali a mudança de consenso, para apoiar o Block Reader aí, que foi do Dave, que é o líder de desenvolvimento da Dicode também, né, então, tem Dark Mode, tem outras melhorias, questão da Latin Network também, então, se você tem alguma dúvida, tudo que eu falei está abaixo do vídeo, tem muitas coisas, né, que não dá para abordar aqui, vai dar curiosidade de cada um, todo mundo aqui é skin in the game, então, se você também é skin in the game, se você faz a votação, se você também é holder da Dicode, né, se interesse, vai atrás das coisas, e procure saber mais também, beleza? Então, para essa semana é isso, tem todos uma ótima semana, abraço!